Atenção telespectadores para o toque de 4 segundos 4, 2, 1, 0, 0 e 0 e vai começar Fala sobreviventes, e aí rapaziada, mais um vídeo aqui Seguinte, vamos lá dar sequência no episódio Vocês lembram que eu fui lá na ilha do Copper, farmei, batei 5 jogadores né E beleza, então meu objetivo era farmar, principalmente mais pra fazer as missões né Pra depois eu fazer o farm pra ocupar o resto das coisas Mas aí ó, a base tá assim atualmente O console tá indo pra nível 6, tá Eu dei 2 upgrade nele, mandei pro nível 5, daí em sequência já mandei pro nível 6, tá Então, eu liberei, eu liberei pra, pra começar a opar pra pedra A minha base Tá, jogasse toda a pedra que eu tinha O peito, toda a base pra pedra Ó, aqui também já tá full, tá Só mandar pra pedra agora, ó, tá 5% Opa, ficou uma pra trás aqui, só porque eu falei Vamos pra ela Aí ó, ó, vamos ver se tem mais alguma Não, agora tá 5% mesmo Então 100%, tá É, o que que a gente vai fazer agora Vamos fazer as missão Não dá sequência de missão Beleza É, eu preciso craftar aqui no make aqui ó Tá, tá pedindo pra mim craftar esse baú É, é, essa, esse barbecue table Isso daqui Isso daqui Isso daqui vai, vai, vai ficar mais pra frente Eu vou dar uma farmadinha, mas vocês vão ver o craftando Essa mesma mecânica E esses dois, esses três, esses três, na verdade Esses três baú, tá Ainda não coloquei, vocês podem ver, né Vamos lá, vamos craftar aí Vou craftar primeiro esse daqui Deixa eu abrir aqui Vou colocar ele nessa porta aqui ó Só esperar ele ficar pronto Quase pronto já Ah, não tô com paciência Vamos lá Fica pronta Já vamos colocar outro que craftar Vamos colocar ele no chão Olha que bugado mano, ele tá assim Normalmente ele não fica assim hein Por que ele tá assim? Tem alguma coisa, tem pedido ele ficar reto? Acho que tem Que estranho né Em minha ultima base ele ficou rosto Deu que colocar ele Ele na, na Na diagonal não Então vamos fazer o seguinte Vou colocar ele aqui fora mesmo Tá Aí depois eu Eu dou um jeito de colocar ele num lugar melhor Opa Depois eu dou um jeito de colocar ele num lugar melhor velho Que não vai dar não Deixa eu ir lá em cima então Deixa eu já pegar esse daqui que tá pronto Vou pegar esse daqui que tá pronto e já vou começar a craftar outro negócio ali Deixa eu colocar a escada, acabei tirando a escada Beleza Beleza Coloquei a escada Subi no segundo andar E vou colocar aqui Por enquanto vou colocar aqui Tá Por enquanto Vou colocar o próximo O próximo já vou colocar aqui mano Eu devia colocar lá embaixo mas Nada não Eu nem vi com o tempo isso aqui vai demorar Vamos lá Tá Tá bom também Vou colocar Vou fazer a mesa de 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 comida Acho que eu vou usar bastante Tá Isso daqui eu vou colocar aqui Não Não é aqui mas Vamos mudar Não é aqui não Não é aqui que eu quero Tá Não é aqui que eu quero você Vou colocar aqui Todo lugar Tá ficando ruim o lugar mas é Só pra mim poder mostrar pra vocês Fazendo a missão tá Puxa Eu tô com fome já Isso daqui é os itens que tem que fazer pra missão tá Tem que craftar isso aqui pra fazer a missão que eu tô Que eu tô no caminho aqui agora Já pegar outro que tá pronto Já vou fazer o cofre Aí ó Minha churrasqueira Tá Agora falta o cofre Já vou colocar a carne pra fazer aqui ó Vou fazer esse cogumelo aqui primeiro Ó lá É É Missão da mesa mecânica completa Beleza Tá Deixa eu ver O que que eu preciso fazer isso aqui Preciso de três pano e E árvore Então tá Eu já tenho um pano vou fazer Tem que terminar isso aqui antes Tá cozinhando já Uhum Quer o celular tá aqui ó Uhum Ó Dá Dá Vou completar o cofre Vou colocar o cofre também aqui ó Vou colocar o cofre aqui mesmo Não tem necessidade de esconder ele nem nada Não tem necessidade de esconder ele nem nada Beleza Vou colocar o cofre aqui ó Vou fazer o cofre aqui ó Vou fazer o cofre aqui ó Eu já tenho Aí rapaziada acabei dando um corte pra poder 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 farmar Tá Tem um pequeno urso mexendo aqui ó Olha lá Tá É Make Isso aqui é pra fazer a missão tá Ó Fiz a missão tá Essa aqui já é a missão do Eu já fiz a missão da mesa que vocês viram lá Essa aqui é a missão do kit tá Agora eu vou na ilha de recurso avançado e vou farmar cooper pra poder fazer a missão da Essa De fazer essa mesa aqui ó Cadê Isso daqui ó Poder fazer a moto Eu voltei Tô aqui Tô aqui na ilha pra pegar o cooper tá É Deixa eu chegar aqui pra vocês verem aqui ó Olha já tá Já tá Já tá Já tá com Com o cooper exportado Só que aqui a quantidade de jogador que tem farmando cooper aqui é muito grande tá ligado Do que acontece Acaba aqui e dificulta um pouco na hora de formar cooper A galera também quer formar cooper Também quer tretar Tá vendo aí ó quanto jogador formando cooper aí mano É bastante né Vamo lá Vamo ver que a gente consegue Talvez vai dar um pvpzinho aqui tá Vamo lá o meu objetivo é formar cooper então Os cara vim tretar demais comigo Eu vou tentar desviar Vou tentar fazer alguma coisa assim Tá vindo um bobão aqui Vamo ver se ele é bom Vamo ver se ele é bom Mano ele é ruim véi só que ele vai ficar me atrapalhando Eu quero pegar o cooper tá ligado Muito player aqui mano Olha ele tá vindo pra cima de mim de novo E aí mano Será que ele tá com o kit médico ou alguma coisa assim pra se recuperar Vamo ver, vamo ver Vamo com calma Vamo esperar minha vida recuperar um pouco Eu tenho mais algum Eu tenho o kit médico Tá, ele tá bem perto de mim Por isso que ele tá batendo tá Vamo lá Acertei duas nele Acertei três nele Quatro nele Ó Reparem que quando eu tô dando dano no jogador Fica uma barrinha branca tá Ó Ele já tá correndo de mim já Esse aqui é o inútil tá Não aguenta PVP e sai correndo Eu chamo de inútil Porque é o que é Tá vendo ele foi se curar Eu tô full life Tá vendo Vamo, vamo encarar ou não vai? Olha só que inútil mano Esse aqui é o verdadeiro jogador inútil tá ligado? Aguentou Correu Fazer o que né? É a vida mano É a vida de jogador fraco É a vida Ele vai acabar morrendo pra mim se ele continuar assim Legal né? Vamo lá, vamo lá Ele voltou aqui Tem duas nele Ah, como eu queria tá um su... Tem um suquinho se eu tivesse na minha conta principal mano Esses caras aqui já tinham ido de base hein mano E aí cara, vai vim ou não vai cara? Você tá me enchendo o saco já fita da mãe Já me encheu o saco demais já cara Odeio esse cara mano Eu tô com ódio daquele cara ali velho Passar o kit aqui pra me curar A aranha tá vindo atrás de mim até agora mano É, é muito inútil esse cara velho Olha mano, é muito inútil esse cara velho Ô cara inútil mano Nossa mano, é muito inútil velho Essa aranha tá atrás de mim ainda velho Não vai conseguir nada Cara, que cara... Que cara horroroso mano Nossa mano, eu tô com ódio desse cara velho Tô com ódio desse cara mano Olha que cara inútil mano Olha que inútil velho Olha que inútil velho, olha que cara inútil Olha o que ele tá correndo de ladinho Estranho né É estranho pra caramba Não sei porque ele tá correndo de ladinho desse jeito aí Eu achei ele mesmo, é ele mesmo Ele não tá dando dano em mim, mas ele acha que tá Vai acabar as balas dele, ele não vai conseguir fazer nada Tomou uma na cabeça pra ficar esperto Já tomou outra na cabeça aí, tomou da aranha Mano, quanto esse cara é burro não tá escrito, mano Quanto esse cara é burro, ué Mano, que moleque trouxa velho Upa, não velho, é pra comer a carne, né Usar o kit, pô Que moleque trouxa, mano Eu não sei o que ele tá tentando arrumar Eu não sei que gameplay ele tá tentando ali, velho Não, não, realmente eu não tô entendendo o que ele tá fazendo ali Olha ele, mano Quer ver, ó Usar a cabeça Ah, mano, eu não consegui bater nele, velho Cara, ele não tá tirando nada de dano em mim, tá ligado Nada a comparação do que eu tô dando nele, né O que esse cara tá arrumando, velho O que esse cara tá arrumando, velho Ah, velho, eu tô errando esse cara Ai, caralho, velho Ai, caralho, velho Ai, caralho, velho Ai, eu ri Mano, esse cara tem o que na cabeça, velho? Na moral, ele tem o que, velho? Ele tem o que? Ah, não, mano, tá muito engraçado isso aqui, velho Mano, tá muito engraçado isso aqui, velho Olha, olha Olha ele me olhando lá, mano Ele tá se curando, velho Ah, mano, ele foi atormentar a outra Foi, foi, foi de cima do outro, mano E aí, bobão E aí, bobão Você vai roubar meu cooper, bobão Opa, opa, opa Vai se fuder, porra Ai, mano, eu vou acabar, vou acabar morrendo e o carinha vai me lutear, mano Ah, velho Ah, foi engraçado demais, velho Não, foi muito engraçado, velho Foi muito engraçado Tenho certeza que eu tava quase morto, velho Ah, já Vamos voltar pra base, tá E vamos queimar isso aqui Já é, já é, já é, já é, já é o suficiente Já é, já é o suficiente, já Pra fazer a parada da missão Então eu vou, vou queimar e eu já volto com o, com o vídeo Voltei, rapaziada Voltei, rapaziada Olha aí É, os loot necessários tá pronto Tá Já queimei É, agora vamos lá Vamos colocar esse É Plataforma do, pra construção da moto Usei diamante pra terminar ali rapidão Porque eu tô com pressa Tô com 158 diamantes, tá Beleza Vocês viram lá que a missão dos kits tá pronta Olha aí, rapaziada Olha, olha essa tempestade Cara, eu sou muito, sou muito fã das tempestades desse jogo, velho Vamos lá, vou colocar a plataforma da moto no chão Vou achar um lugar que dê certo, né Aqui Beleza Plataforma no chão Tá feito Vamos lá Vamos receber as recompensas da missão Que foi concluída Beleza Vou clicar aqui E vamos E com isso a gente finaliza, tá Finaliza o capítulo do O quarto capítulo Esse é o quinto capítulo Tava bugado Olha só que raiva Tava bugado Então vocês viram o quarto capítulo finalizado E o quinto Vamos chamar de quarto capítulo então Já que tava bugado no jogo E ó, eu já até fiz um aqui Já que é pra upar o console Tá Então tá, vocês viram aí Primeiro Primeiro capítulo aí Do primeiro ao quinto capítulo pronto É Esse capítulo agora eu tenho que terminar a moto Tenho que craftar a Uzi Eu tenho que fazer a Eu tenho que fazer Esqueci o nome Deixa eu ver Vai tá aqui São as mina terrestre Deixa eu ver se ela tem um outro nome É só mina terrestre mesmo Aqui ó Aqui que faz ela Aqui ó Isso aqui eu tenho que fazer, tá Tem que fazer cinco dela Eu preciso conseguir isso aqui Só que ó Que legal Eu vou lá em Vou lá em Go to world Vou lá em Go to world Esperar carregar Esperar carregar Calma aí E agora eu vou lá em Vou lá em Aqui embaixo Aqui tem presente E vou colocar aqui o código, tá Vou colocar o código Chamado spring Beleza Vou lá em confirmar Olha lá Eu ganho dez molas já pra fazer a missão Essa missão aqui de agora, tá Claro que eu vou ter que farmar o resto dos componentes Mas já tá Já tá com 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 o código ativo Ó Se você clicar aqui nessa ilha de baixo Mini ilha de baixo do teu nome ali Você consegue ver Quanto tempo você tem de proteção na tua ilha, viu Uma dica já pra vocês aí Fechou Terminando já o capítulo O próximo, né Vai demorar um pouco mais Porque eu tenho que farmar os itens pra craftar a moto Mas basicamente vocês já viram já o principal Fechou E é isso Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Tenham apreciado Espero ter ajudado também Espero que esse vídeo aqui Desse capítulo Ajude vocês aí Dar sequência das missões Beleza Próxima missão é aquelas dali Tá Aquela dali vai demorar um pouquinho mais Porque Eu vou ter que formar bastante coisa Pra craftar aquilo ali Vou ter que upar A mesa mecânica também Então vai ser um pouquinho mais difícil Mas Com fé e coragem a gente termina, né Mas é isso rapaziada Olha Só peço que Deixem um like Se inscrevam no canal Principalmente, né Se inscrever e comentar Pra gente saber que a gente Realmente tá ajudando, tá E E Se estiver gostando Cara Comenta aí Fala alguma coisa Pra incentivar a gente Manda pra amigo E é isso Vamos fazer o jogo crescer Vamos reportar os bugs Vamos Vamos se divertir Raidar os outros E é isso rapaziada Espero que tenha ajudado vocês aí Muito obrigado Tamo junto E é nóis E até a próxima Falou